Palavras de salvação Somente o céu vem pra dar Por isso meu coração Prezado amigo, prezada amiga, prezado internauta ligado na TV Ariberi Eu sou o Diácono Francisco E estamos aqui para mais uma edição do programa Palavras de Salvação Onde todos os domingos nós proclamamos o Evangelho do dia Fazemos uma breve reflexão Como o trecho do Evangelho de hoje é um pouco extenso Vou apenas citar e fazer um pequeno comentário O Evangelho de hoje está em João 21, capítulo 21, versículos de 1 a 19 Narra a pesca milagrosa Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora Por causa da quantidade de peixe Os discípulos de Jesus resolveram fazer uma pesca Foram, trabalharam a noite inteira e não pescaram nada Ao amanhecer Saindo da água Jesus Viram na praia sinais de fogueira E um homem que lhe pedia Algo para comer E eles disseram que não tinham conseguido pescar nada E Jesus diz a eles Vocês devem lançar a rede à direita Vocês vão pescar Vocês vão pescar alguma coisa E assim eles o fizeram E As redes Quase se romperam Tamanha era a quantidade de peixe Então voltando à praia Jesus Lhes pede Um peixe para assar E Para que eles partilhassem E logo reconheceram Quem era Jesus Mas nenhum deles tinha coragem de dizer Talvez por vergonha Por não tê-lo reconhecido antes Esta foi a terceira aparição de Jesus Aos discípulos Depois de sua ressurreição E Jesus Faz Uma pergunta a Pedro Três vezes Pedro Tu me amas? E Pedro responde Sim senhor Eu te amo Pela segunda vez Ele pergunta Pedro tu me amas? E a resposta é a mesma Sim senhor Eu te amo Pela terceira vez Ele pergunta Pedro tu me amas? Então Pedro diz Senhor Tu sabe tudo Tu sabes que eu te amo Então Jesus lhe recomenda Apacenta as minhas ovelhas Cuida do rebanho Cuida das minhas ovelhas Este é o pedido de Jesus Aos seus pastores Hoje Cuidar de todos Para que nenhuma ovelha se perca Para que ninguém se perca Ultimamente No último documento Que o Papa Francisco Nosso pastor Publicou Pediu maior acolhimento Aos casais Segundo a união Aos homossexuais Ele não mudou A doutrina da igreja Mas pediu Amor Compreensão Paciência E acolhimento Isto é cuidar Isto é apacentar Isto é amar Acima de tudo A pessoa humana E ensiná-la E ajudá-la A fugir do pecado Porque Jesus Ama Todos os pecadores E pecadoras Mas nos ensina A fugir do pecado A nos converter E a nos tornar Novas criaturas Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Passou a escuridão O sol nasceu A vida triunfou Jesus ressuscitou